Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Algumas pessoas têm dúvidas se o óbvio precisa ser dito. E eu sempre digo que sim, o óbvio tem que ser dito. Uma mulher, por exemplo, que faz o almoço, ela arruma a casa e ela põe a mesa, e todos se assentam para almoçar, e no final do almoço todos se levantam e cada um vai para um canto. E aí ninguém oferece ajuda, ninguém se prontifica, e essa mulher me pergunta, mas Letícia, não é óbvio que se eu fiz todas as coisas anteriores, alguém não deveria se oferecer para lavar a louça? Então já que ninguém se oferece, eu também não peço. E eu digo, não, é óbvio sim, mas isso precisa ser dito. Ou talvez um homem que, vivendo uma dificuldade financeira, um pai de família, percebe que sua mulher continua gastando dinheiro, e ele me diz, mas será que não é óbvio? Será que ela não percebe que a gente está num momento difícil? e ela deveria economizar? Sim, é óbvio, mas precisa ser dito. Talvez algumas dificuldades na comunicação que você possa viver em casa, ou às vezes no trabalho, às vezes você é um empresário, e você acha que é óbvio para o seu colaborador que ele perceba certas coisas, ou toma iniciativa para outras, e talvez você não queira dizer o que é óbvio, mas eu preciso te dizer que isso é necessário ser dito. Alguns problemas de comunicação e de relacionamento podem ser evitados, se você entender que o que é óbvio, muitas vezes precisa ser falado, precisa ser dito. Isso é uma grande dica para você. Pense nisso e Deus te abençoe. Pense nisso e Deus te abençoe.